Olá, bom dia a todos os ouvintes da nossa rádio. Estamos aqui com mais um dos autores mais importantes e renomados de Portugal. Ele, Fernando Pessoa, para mais uma entrevista. Olá, é um prazer estar aqui com você para mais uma entrevista. Então, vamos lá. Para começar nossa entrevista em um clima mais amigável, eu vou fazer algumas perguntas sobre sua vida pessoal. Onde e quando o senhor nasceu? Respondendo sua pergunta, eu nasci em Portugal em 13 de junho de 1888. Ah, sim, entendi. E o senhor, por acaso, já trabalhou em alguma outra área a não ser a literatura? Ou sempre trabalhou nessa área? Olha, eu trabalhei em várias áreas e vários lugares. Já fui correspondente de língua inglesa e francesa. Também já fui empresário, editor, crítico, literário, jornalista, comentarista, político, tradutor, inventor, astrólogo e publicitário. Eu, ao mesmo tempo, produzia minhas obras em versos e prosa. Ah, então o senhor é fluente em inglês e francês? Conte-me mais um pouco sobre isso. Sim, tudo começou quando eu fui para a África do Sul, aos seis anos, e aprendi o inglês e francês numa escola irlandesa lá na África do Sul. Por causa disso, resolvi escrever vários livros e poemas em inglês para atingir outros países e outras pessoas. Agora, mandando um pouco de assunto, para o senhor, quais foram as suas obras mais importantes? Entre os livros, tem um carinho especial para o livro do Desassossego. É, mas tem outro livro que eu gosto muito, como Banqueiro, Anarquista ou Marinheiro, e a Floresta do Alenhamento. Já entre as poesias, gosto muito da Barca, Ameite, e por amar Mar Português, o Pastor Amoroso e a Elegia na Sombra. Voltando agora para algumas perguntas mais sobre suas particularidades. O pessoal aqui da rádio recebeu a informação de que o senhor está sofrendo uma doença grave. Conte para nós o que está acontecendo. Ah, sim. Esse é um assunto um tanto quanto delicado. Portanto, vou ser breve. Eu estou sofrendo de uma cirrose. Hepatite está em estado avançado. Amanhã mesmo estou agendado para uma internação clínica. Agora entendi o que o senhor está passando. Enfim, desejo melhoras ao senhor. Agora, para finalizar a entrevista, fale para nós um trecho de alguma obra que o senhor mais gosta. Nós partimos todos os avançados do princípio não só de que o atual sistema é injusto, mas de que há vantagem. Por que a injustiça em substituí-lo por outra mais justa? Ora, de onde vem este critério de injustiça? Do que é natural, é verdadeiro, em oposição às mentiras da convenção. Em outras palavras, ou a sociedade pode ser natural, ou ela é essencialmente ficção, e não pode ser natural de maneira nenhuma. Este é um trecho de um livro que eu gosto muito, O Banqueiro Anarquista. Então é assim que terminamos nossa entrevista. Muito obrigado, senhor Fernando, por essa entrevista exclusiva para a nossa rádio. É um prazer ter entrevistado, incluindo a literatura portuguesa como senhor. O Banqueiro Anarquista O Banqueiro Anarquista O Banqueiro Anarquista Abertura O Banqueiro Anarquista Obrigado.